Rapaz, não tô gostando desse jogo do Palmeiras e Santos não, cara O Gomes já perdeu, fez uma cagada lá no... Pô, em vez de chutar pro meio, chutou lá na puta que pariu, velho Um lançamento, um cruzamento besta Dudu agora acabou de perder um gol, cara Caramba, velho 24 minutos já E não tô gostando, velho Vamos lá, vamos lá Ai, 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 acabou de perder o gol O Gomes agora, vindo Mas que minhaca, velho Tem hora que parece que o negócio não vai, mano Troço de louco Aí você vê o soteudo no Santos O Santos não tá quebrado? Como é que tem que puxar o soteudo de volta? Por que o Palmeiras não pegou o soteudo, velho? O cara é novo É, entra no encaixe, no perfil Que tanto quer, né Ai, tem que ser novo E aí o cara é novo, podia pegar o cara O cara tá jogando muito, no Palmeiras ele ia arregaçar, velho Ainda mais sem viga agora Fica com esse tabaco aí Que não faz bosta nenhuma Tomara que eu queime minha língua, velho Não fez merda nenhuma até agora Rapaz, tá dando uma frição esse jogo já, velho Meu Deus do céu Nem a camisa do Palmeiras, velho Tô com frio Trocar de camisa Ó, cobertor aqui Tá medronto Tá frio, porra E o jogo também tá ruim Trinta e três minutos Vai quase trinta e quatro O Palmeiras não consegue dar um chute no gol, cara Porra, e o Santos já chegou algumas vezes já, hein Tabata aí, só ciscador também Sei lá, velho Vai lá, Scarpa Scarpa levou a falta aí, ó Cartão amarelo do cara O tornozelo do Scarpa Só falta o Scarpa machucar agora também, né Aí, aí mata, velho Não tem mais nada no time daí O cara pisou no tornozelo dele, velho Vamos ver, ó Ah, não é possível Pisou Ah, merda Ai, meu Deus Quase Que juiz marca a pena Meu Deus Vai, vai, vai Ah, mano Que bosta, velho Trinta e nove minutos, cara Não vai o troço, velho Não vai Não sei como que não deu Olha Podia dar uma falta no Soteudo ali Aí era a pena aqui, hein Ó, pegou no braço Danilo Cara, que dificuldade, velho Não consegue encaixar uma bola Uma jogada, mano Não tá bem o time Não tá aí Não é de hoje Puta que pariu E aí o goleiro pega a bola, velho Ai, ai, ai Quem que foi que chutou essa bola? Vem, Rafael Quarenta e quatro Ah, meu Deus do céu, velho O Rony Vou te contar, velho Tem hora que ele joga Tem hora que ele fala umas coisas também Que não dá pra entender, velho Seriamente, velho Dudu faz a jogada lá E o Rony, não sei, velho Tira a bola Será que não anda a mão do goleiro, né? Tira a mão do goleiro pra fora E aí assim acaba o primeiro tempo, né, cara Agonizante, velho Ai, ai, ai Falar nada, né? Aí começou, ó Segundo tempo Mudei aqui, mano Vamos ver se dá sorte, né? Porque esse aqui na Libertadores não deu, né? Mas brincadeira, né, velho Voltou o mesmo time Não tem quem pôr também, né? Vai pôr quem? Tem Só o Hendrik Que tá lá no banco, né? Cada vez que eu vejo o Soteudo Pegar na bola, cara Me dá uma raiva da Leila Pereira Que eu não tenho ideia O que eu falo, cara? Puta que pariu Eu vi essa bola lá dentro, velho De quem? Do Soteudo Porra, velho Meu Deus do céu, cara Brincadeira, viu? Cara, a verdade é que Veiga faz falta, né? Tem nem que ver Aquele time do Palmeiras Em casa Massando adversários Tudo Acabou, né, velho Foi com o Veiga Que machucou Aquela vez lá Meio que morreu, né? Não voltou E quando começou a voltar Tiraram ele, né? O Atlético Paranaense Tirou ele Do resto da temporada Uma palhaçada, né, velho Esse Sampaio aí É uma bosta de juízo, cara Pelo amor de Deus É ruim demais Ruim demais Tem que tomar cuidado Ele não prejudicou o Palmeiras Ainda hoje, né? Ah, meu O troço não vai, velho É um time que não tem Centravante, velho Ah, eu não me conformo, né? Não tem um centroavante Não tem um meio De criação bom, né? Como é que vai? Não vai Não, mas detalhe, né? O Santos tá sem técnico, né? Tá um cara ali Falaram depois que Era interino Agora tá falando Que o cara foi promovido Uma foda, né, velho? Cara, mais 40 ingressos Mil ingressos vendidos Uma torcida tá calada Não é? Quieto Puta, agora De Rafael agora Ganhou um cartãozinho De graça agora, né, velho? Ah, fala sério, hein? O cara se jogou, mano E o Hilton Pereira Sampaio Deu Cara, esse Hilton Pereira Sampaio É bandido, velho Não gosta desse cara aí Puta, que pariu, velho Tá batendo um bosta Acabar ruim o caralho, velho Aí o Dudu faz jogada E vai, o Scarpa Chuta em cima do zagueiro Pega a bola de volta Chuta, vai no zagueiro Aí o Tabata Pega a bola Chuta lá na puta Que pariu Ah, pelo amor de Deus Vai sair o Tabata E provavelmente o Então o Merentiel Vamos ver se o Merentiel Faz o gol hoje E saiu o Marcos Rocha Pra variar, né? Ah, cagada, ó Quer ver se é expulso? Ah, puta que pariu Que merda Puta que pariu, velho É incrível uma coisa dessa É incrível um troço desse De novo, Danilo Perdeu a cabeça, moleque Idiota Ah, em cima do Soteudo ainda Chupa, Leila Pereira Sua incompetente Presidente incompetente Tua blogueira do cacete Pelo amor de Deus, cara De novo, velho Que que virou isso aí? Pelo amor de Deus Puta que merda, velho Que merda Vai perder essa bota de brasileiro também Pelo jeito Pronto Não ganhei mais nada esse ano Essa merda desse time Tomando Perdeu a passar Perdeu tudo Troca tudo Esse jogador de merda aí Mas coloca o jogador bom, né? Ah, velho Não me conformo com isso Cara, mas que bosta, velho Que merda, velho É que pode, né, cara? Em casa, velho Deu um cruzamento agora O que que é isso, velho? Ah, pelo amor de Deus O mais difícil faz O mais fácil ele falha Olha o Soteudo fazendo fila Olha lá Que derruba ele de novo Olha aí, Leila Pereira Aí agora vamos ressuscitar o peixe agora Meu Deus do céu Ai, vai entrar o Gabel Menino no lugar do Scarpa Meu Mas que merda é essa, Gabel Ferreira? Você tá louco, velho Ah, não, velho Me desculpam Agora não Meu Deus do céu Tomara que o que minha língua, velho? Mas não tem sentido Nenhum, cara Tira essa bosta desse Tabata Que já saiu também Essa merda Aí matou o time, velho Puta que merda Me desculpam Mas que cagada, hein Que cagada Quem que vai armar o time? Não tem armador no time O Gabriel Menino vai armar o time agora? Meu Meu Deus do céu Meu Deus Olha pra onde vai chutar, velho Caralho O cara salvou Filha da puta do Bomba do Rony, velho Nossa senhora Puta que o pariu, Dudu Goleiro, filha da puta O time melhorou Depois que foi expulso o Danilo Pelo menos tá criando mais agora Filha da puta de goleiro, velho 24, 25 agora Meu Deus do céu Vai ser foda, velho Aguentar tudo esse tempo aí Com um a menos Nossa senhora Vai ser só lá Aí, agora vem o Santo pro contra-ataque, velho Ó, confusão de novo Soteudo de novo Ó, o Soteudo Ó, vem o cartãozinho aí Pra alguém aí Que não seja do Palmeiras, né Seu juiz Vai dar amarelo pro Soteudo E com certeza vai dar amarelo pro Everton também Não, o Soteudo tem que gritar mais, velho Tem 40 mil pessoas nessa porra, velho Não é possível Tá escutando, Soteudo? Não tá Cara, esse Soteudo é foda, velho Chupa, Leila Pereira Tua incompetente Aí, ó Menino perdeu o bolo no meio campo Ó o contra-ataque, ó Perigo, velho Puto Quer ver? Ai Gol Ufa Eu vi essa bola lá dentro, cara Graças a Deus foi pra fora E quem? Soteudo Meu Deus do céu Ó, por que tem que pôr Gabriel menino também? Vamos falar a verdade, velho No guarda do Guba Scarpa, velho Ó, ele ganhou o cartão amarelo, ó Já Puta que pariu, velho Puta que pariu Quase um gol de bicicleta do Merentiel Ia ser um golaço Puta que pariu, velho Jogadaça agora, hein Olha, mas passou colando, velho Meu Deus do céu Vai acertar Eu tô começando a ficar com esperança Mas tá foda Golaço Golaço Golaço, Merentiel Golaço Puta que pariu, velho Que golaço, velho Porra Mereceu Tímido Mas é bom, porra Putariz, o negócio do cara é tímido Olha aí, ó Porra Vamos segurar essa porra agora, mano Que golaço, velho Aí, Abel Por que ele não pôr o cara antes? Porra Que golaço, velho Lindo Vamos segurar essa porra agora O time melhorou Tem que segurar isso aí 33 Pelo amor de Deus Vamos ganhar esse jogo, velho Vamos ganhar esse jogo Ah, mas vai pôr Luan agora, Bel Pelo amor de Deus O Luan, minha filha Luan dá azar, hein, cara O cara não é bom, não E a Tuesta Por que? O time tá indo bem Vai tirar o Rony Agora vai te chamar o Santos Ai, meu Deus do céu Puxa o time tudo pra trás agora Cara Que merda é essa, cara Tá indo bem Meu Deus do céu Olha aí, ó Já começou Marco Leonardo Mecei uma cabeçada ali, ó Não pode, velho Já chamar os caras pro campo Os caras estão com a mais, velho Essa coisa Ah, eu não falo a verdade, viu Eu não gosto de criticar técnico, não Mas eu não gostei Não, agora optou Pra eu passar sufoco, né Tirou todo mundo Agora os caras vão ficar em cima Os caras estão com a mais E 36 ainda, velho Meu Deus Olha aí Tudo atrás, velho Não pode uma coisa dessa, cara Pelo amor de Deus Ainda mais tem no Soteudo ainda Nossa Senhora Nossa, velho Nossa Jogada boa agora, hein A Tuesta e Mike Mas o que o juiz deu Ué, não era nossa essa bola, não Ai, meu Deus do céu Ai, velho Do céu Vai se, velho 43, tempo não passa Os caras estão tentando chegar, velho Tem um moleque Italdian Que driblou todo mundo ali, velho Olha o Soteudo, ó O Mike em cima dele Eu quero ver Quanto que o juiz vai dar De acréscimo, velho Dê mais que 5 minutos 5 minutos é o padrão, né Que dê mais que isso É sacanagem, velho 5 minutos Caralho Meu Deus do céu Vamos aguentar, cara Vamos aguentar Nossa, deu mais um Agora que seis Ah Deu cartão amarelo pro Everton Deu seis Ah, vai te fuder Oito Pereira Sampaio Juiz de uma puta Deu amarelo pra quem? Pro Abel ou pro Martins? Ah Tomar banho Expulsou o Abel agora Meu Deus do céu Pra que isso, Abel? Também apelou Tava na cara que ia expulsar, né Gomes é monstro Gomes é monstro Isso aí, velho Tomou uma bola Mas ele fez falta Aí o cara deu um murrão Na nuca dele E caiu Ah Pra mim isso aí era Descanteio, não é não? Não, não vamos tomar gol agora Pelo amor de Deus Tem um minuto ainda Meu Deus Deu um Deu um totó No Zé Rafael agora Puta que pariu Acabou o jogo Puta que pariu Ganhamos Não sei como mais ganhamos Mas chama atenção Tem que tomar cuidado, velho É que tá Vitória de campeão essa Valeu Valeu Tchau, tchau.